Eu ainda adolescente, passando momentos de conflitos, de decisões, eu estava assim, até numa crise de fé, que eu acho que é importante a gente passar por crises ao longo da vida, porque nelas a gente se pergunta muita coisa, a gente questiona muita coisa, ou a gente vai ter as coisas abaladas e destruídas, ou elas vão ficar ainda mais fortes. O pastor Márcio falou assim, Sérgio, você vai com a Ana para fazer uma gravação nos Estados Unidos, que ela foi convidada, quando você chegar, a gente vai fazer uma gravação dos nossos louvores. Foi inclusive nessa viagem que eu cantei pela primeira vez as minhas músicas para o Sérgio, que era assim, um mestre para mim. E eu tive coragem de me expor, expor as minhas canções. Ela cantou para mim, eu fiz as primeiras harmonias dessa canção, e essa canção se chamava de Antes do Trono. Quando a gente voltou daquela gravação nos Estados Unidos, onde a gente viu como fazia, ficamos encorajados, dava para a gente fazer uma gravação ao vivo e tudo, nós reunimos os músicos da igreja, que eram os que a gente considerava mais capacitados, mais próximos também, e alguns representantes de vários outros grupos, cantores, para que fosse algo que a igreja sentisse, olha, todos nós estamos representados ali. O Diante do Trono ia gravar o primeiro CD, quando eles me chamaram para fazer parte, mas eu tinha acabado de ter o meu segundo filho, os ensaios eram meio atribulados, acabava tarde, então eu não pude atender a esse primeiro convite. Antes do lançamento desse primeiro trabalho, então, com o meu bebê um pouquinho maior, eu pude passar a integrar o grupo. Um dia a Ana me ligou e falou, Nível, eu queria que você fosse uma das vocalistas, né, você quer, você aceita participar, e foi um prazer muito grande, foi um presente de Deus para mim. Desde o primeiro, a gente como família participa de tudo, né, dos ensaios, eu sempre ia, participava, mas a partir do terceiro CD, que foi Águas Purificadoras, gravado também aqui em Belo Horizonte. Quando a gente reuniu o grupo de músicos com a ideia, com a proposta de fazer um trabalho, gravação de um CD ao vivo, e aí nós reproduzimos o que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, a Ana cantou a canção para eles, e todo mundo achou a canção maravilhosa, que é realmente, fora toda a história, né, que ela tem sobre a canção. Eu me lembro que eu estava no chuveiro, tomando banho, e ainda estava, assim, muito confusa, que caminho segui, o que eu ia fazer, e eu só chorava. Eu só chorava, 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 debaixo do chuveiro, eu me ajoelhei, e comecei a murmurar uma melodia que brotou na hora. E depois que eu cantei a melodia, que a letra surgiu também, assim, espontaneamente. Eu me prostro diante do trono, eu me prostro diante de Deus. Eu me prostro diante do trono, A canção por si conquistou todo o grupo, e uma das pessoas falou assim no momento, não, mas se tem um grupo tem que ter um nome, esse nome tem que ser diante do trono, por causa dessa canção. O diante do trono começou querendo registrar as músicas que eram entoadas nos cultos, em CDs, e que essa distribuição fosse um fomento para uma visão missionária e social que se tinha. E aí meu pai falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão gravar, mas os recursos desse CD nós vamos reverter para esse trabalho missionário na Índia. Esse é um compromisso que nós temos, que com os nossos recursos nós vamos financiar obras de missões, obras sociais, todas elas realizadas por meio da nossa igreja. E houve uma necessidade de profissionalizar, porque aí faz parte, a minha formação interferiu diretamente nisso, ou seja, a gente ensinou música para um grupo que atuava na igreja, e a gente conseguiu montar um grupo muito bom, técnicamente muito bem preparado. E foi no dia 13 de janeiro de 1998 que nós gravamos o nosso primeiro CD. Nós começamos independentes, nós tínhamos uma grande estrutura com filiais pelo Brasil, quase 300 funcionários, e depois nós demos um passo, recuamos e terceirizamos todo o nosso serviço. E numa pesquisa rápida de mercado, vamos procurar o Diante do Trono. O Diante do Trono é uma banda relevante, um artista relevante, nós queremos trazê-los. Foi quando nós nos associamos a uma gravadora secular, não evangélica, para nos distribuir. Isso na minha cabeça é muito organizado, o fato de Ação Livre não ser uma gravadora evangélica, isso para mim é muito claro. Todas essas portas servem muito bem ao propósito final, que é que Jesus seja conhecido mais e mais. Todo esse envolvimento com o Diante do Trono secularmente, ou seja, através de uma gravadora, de uma distribuidora secular, muito importante para que essa excelência seja mostrada como uma coisa fundamental, importante para fazer mesmo o que seja a obra de Deus. Não tem problema você trabalhar com pessoas não evangélicas, mas existem limites. Ninguém pode dizer o que eu devo fazer, ninguém pode dizer como eu devo fazer, estratégia de marketing para mim não funciona. Eu conheço a Ana de perto. A Ana é uma mulher de oração, a Ana é uma mulher que vive aquilo que ela canta e canta aquilo que ela vive. Ela não é um protótipo, ela é muito de verdade. Então quando a Ana falou, olha, eu sinto paz, que é um tempo para a gente trabalhar nessa parceria. Eu sinto paz também, porque eu sei que Deus fala com ela e ela escuta. A primeira gravadora a abrir para a música evangélica e justamente uma gravadora do Grupo Globo. Ou seja, eram muitos paradigmas ali caindo, era muita transposição de preconceitos ali acontecendo de ambos os lados. O nosso jeito de ser tem que permanecer intocado. Se vão vender o nosso produto, vão vender exatamente o que nós colocamos ali. Ninguém vai escolher o meu repertório, entendeu? Então existem limites assim. Ninguém vai dizer o que eu devo vestir, como eu devo falar. E graças a Deus, até hoje a minha experiência com pessoas não evangélicas tem sido muito boa. Eu trabalho sempre assim, ouvindo uma crítica, ponderando de quem é, qual o teor, se carece uma auto-reflexão, se não. Hoje a gente enfrenta o preconceito do lado de cá, dos próprios evangélicos, que muitas vezes não entendem essa abertura da mídia, ou essa conquista que o meio evangélico está tendo junto aos meios de comunicação. A crítica a esse transbordar da música dentro da igreja, ela existiu no começo. Hoje ela já mudou. E é literalmente um transbordar. É como se não coubesse só dentro do copo. Vai pra fora. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que você sempre vê cachorros latindo pra lua. Mas você nunca vê a lua respondendo. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não, tem pessoas que curtem o som, tem pessoas que não. Eu acho que a gente tem que sempre ouvir, reter o que é bom, poder aprender, poder melhorar. Tem pessoas que dizem, olha, a mídia só está querendo ibope. Nós estamos crescendo, então agora eles vão nos dar espaço. Estão atrás de interesses financeiros. Cuidado! tanto críticas quanto elogios. Eles podem ser pra algo muito bom ou pra algo muito ruim. A gente precisa ter sabedoria pra discernir as duas coisas. A gente tem quase 60 mil membros nessa igreja. Mas ela só cabe 6.500 pessoas. Não cabe aqui dentro. Tem gente. Não são as casas, nas empresas, nas universidades. Então ela transborda. E a música também. Agora, houve crítica, houve muita, porque às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. É impossível. Deus não está dentro do método do homem. Pelo contrário, Deus faz o que Ele quer. Nós também temos nossos interesses. Eu também tenho o interesse de estar aqui. Que eu quero alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem que eu carrego. Tudo aquilo que é bom, a humanidade quer. Tudo aquilo que é verdadeiro, a humanidade quer. E a essência da música gospel é falar de fé, de esperança, de sonhos, de perdão. E a humanidade precisa muito disso. E não tem como limitar isso para as quatro paredes da igreja. Isso aí é transborda. Porque do outro lado da tela, do outro lado do computador, ou da televisão, ou da rádio, tem alguém que nunca entraria numa igreja evangélica e que está ouvindo a nossa mensagem. Nós, no Diante do Trono, a gente passou uma mudança muito grande de 2009 para 2012, que foi uma mudança que mexeu muito com a gente. E eu aprendi que nós temos que viver intensamente com as pessoas que a gente tem do nosso lado naquele momento. porque Deus pode ter um outro caminho para elas. Tive uma escola de vida, poder aprender. A Bíblia fala que é sábio você aprender com os mais velhos. Então, aprender até a cantar, aprender a me posicionar num palco. Eu e meu marido fizemos parte durante 13 anos. Eu fiz parte do Diante do Trono nos sete primeiros anos do grupo. E eu sempre tinha uma oração. Senhor, quando acabar a minha história com o Diante do Trono, que seja tão bonito o fim como foi a história. A liderança do grupo já estava percebendo que era tempo de nós voarmos, de nós não pertencermos mais àquela realidade, mas ímos em busca daquilo que Deus tinha para nós. A minha irmã, Ana Paula, ela conversou comigo, ela disse, Mari, chegou o dia, chegou a hora de você, junto com o Felipe, que é o meu esposo, vocês tomarem posse do que Deus tem para vocês. e eu sinto muita falta, muita saudade dos amigos que eu construí no Diante do Trono. Eu vou chorar. Vou chorar aqui. Porque por um tempo eu achei que nunca fosse mudar. Mas Deus, Ele tem novos caminhos, Ele tem novas pessoas. E eu aprendi que uma das minhas missões é levantar a nova geração. então eu sempre tenho pessoas novas que eu estou levantando. Estou sempre dando solo para alguém, estou empurrando alguém, estou sempre treinando alguém. Do Diante do Trono já saíram vários grandes líderes na adoração brasileira e eu espero que continuem saindo. E foi tudo a seu tempo, tudo no tempo certo, do jeito certo. No final estava tão bom, mas tão bom que eu falei, Deus, você tem certeza que é para eu sair mesmo? Mas eu tinha convicção, tinha fechado um ciclo e era tempo de partir para novos voos. Mas aí eu tive que aprender o quê? A não me apegar tanto porque essas pessoas vão voar. A gente montou uma escola, que é um seminário, para preparar outras pessoas, outras, gente do local, gente do Brasil, gente de fora também veio para essa escola. e ali surgiram muitas pessoas que se destacaram. A escola tem intervalo, então nós saímos todos de férias, eu fui para a minha cidade e toda a família muito feliz, muito empolgada, porque eu já havia gravado o CD Não Haverá Limites junto da banda CTM-DT. O segredo é você estar no lugar certo na hora certa. Então Deus me chamou, eu abri mão naquela época da minha faculdade, talvez foi doloroso deixar a família e tudo e ver, mas se eu não estivesse ali naquele momento, eu não estarei vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Essa renovação é importante, nós estamos vendo ela hoje acontecendo, eu acho que 90% do DT hoje foram de alunos do CTM. Sérgio Gomes me manda uma mensagem, Ana Nóbrega, você quer cantar com a gente? Porque o de Anjo do Trono não ia para a Fortaleza e eles perguntaram, você quer cantar? E quando eu recebi aquela mensagem, eu fiquei assim, tá, vou pensar. Eu tinha que pensar, cantar, porque cantar com o Diante do Trono, aquele grupo que eu sempre respeitei, e na minha terra, num ajuntamento, num lugar, num show, vamos dizer assim, com mais de 200 mil pessoas, no Ateu da Praia de Iracema, minha cidade, meu povo, meus conterrâneos, na hora eu disse sim. E mal sabia eu que ali já era o meu casamento com o grupo. Posso dizer isso com sinceridade, nunca tive pretensão de entrar no Diante do Trono, como acho que ninguém hoje da banda teve. Vim apenas para aprender aqui, voltar para a minha igreja e servir minha igreja lá, e Deus me surpreendeu aqui e fez mais do que eu imaginava. E pensando mais na frente, nós estamos construindo uma fábrica de artes. Essa fábrica de artes compreende música, dança, teatro e artes plásticas. Estamos em obras, a escola já funciona há um ano, numa parte que já está pronta, mas o nosso objetivo é que essa nova geração possa continuar todo esse trabalho ainda com mais excelência. Ao longo dos anos sempre teve alguém que saiu, alguém que entrou, mas em 2009, até 2011, 2012, a gente já estava com a formação toda nova. Então foi, sabe, foi um susto muito grande. Mas como Deus faz tudo perfeito, Ele fez tudo tão lindo que está todo mundo bem, graças a Deus. A essência do Diante do Trono é a verdade. A gente não canta aquilo que a gente não acredita e mais do que isso, aquilo que a gente não vive. A pureza, velho, a verdade, a seriedade com que se canta, com que se fala. A essência do Diante do Trono é ter valores e princípios muito fortes e ser leal a isso. Adorar a Deus nas nações da Terra e servir a igreja. A adoração verdadeira primeiro fazia parte da nossa vida para que as pessoas pudessem também adorar verdadeiramente. Eu creio que a essência do grupo foi exatamente a vivência, o dia a dia com Deus. sempre um modelo, sempre uma inspiração, sempre é onde eu olho, é um referencial para mim. Essa é uma grande diferença da música evangélica. Tem que ser a nossa vida cantada. A gente leva, na verdade, o que a gente faz na igreja para fora. Não é algo de fora para dentro, é de dentro para fora. A liderança do grupo sempre teve uma preocupação muito grande com a gente não apenas sermos artistas cristãos, mas termos realmente as nossas raízes fortalecidas no nosso relacionamento com Deus. Eles são concentrados da saída daqui, do Diante do Trono, na van, no voo, claro que brincam e tudo, mas assim, mas no hotel, nos bastidores, no camarim, eles não perdem o foco. Primeiro a gente tem que viver a intensidade de uma canção para depois a gente poder ver os outros cantando e vivendo essa intensa alegria, essa entrega a Deus. Eu sempre vi algo diferente e até hoje vejo algo diferente que destaca de outras bandas e hoje eu vejo o porquê que é a vida da Ana, o caráter dela e a vida dela com Deus. O palco não é uma performance. O palco, para nós, é um altar. Tchau. 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 Tchau.